Meus amigos, daqui a pouquinho o nosso programa, deixa eu passar para vocês alguns destaques aqui. Vocês sabem que a primeira morte, o chikungunya, foi registrada em Pernambuco. Nós já tivemos em anos anteriores mortes por dengue, dengue hemorrágica. Nós tivemos três casos suspeitos de serem de zika, mas com complicações neurológicas, as mortes que aconteceram este ano, que o governo do estado, a Secretaria de Saúde, no caso os órgãos públicos ainda estão investigando, e agora uma morte no arruda de uma senhora, e a informação seria a chikungunya. Foi enterrada a doméstica Karina Francisca, de 26 anos, e a informação é que ela foi assassinada pelo patrão dela, o bombeiro militar. E o detalhe, vocês ontem, acho que perceberam isso, numa fala do namorado dela. Ela já foi casada, casada com o irmão, o irmão da esposa do suspeito, do bombeiro militar. Exatamente. O marido dela era o cunhado do suspeito. Cunhado do suspeito. Esse é um detalhe que nós vamos mostrar. Nós tivemos mais um acidente na estrada de Manguessego, duas mortes registradas, lembrando que na segunda-feira, na volta de uma festa de um luau, uma pessoa também perdeu a vida na mesma estrada, que é uma estrada complicada, sem iluminação, sem acostamento. Nós vamos mostrar mais este acidente. Também estamos acompanhando a morte do percussionista Naná Vasconcelos, que num primeiro momento havia uma grande esperança. Saiu da UTI, de repente, a notícia de que ele faleceu. Vai ter uma entrevista coletiva. Teve também um acidente com o motorista de ônibus. Ele ficou preso nas ferragens. As imagens, segundo a produção, estão chegando aqui na TV Jornal. A polícia prendeu o suspeito de matar taxista dentro do carro em Rio Doce, no Carnaval. Lembram desse crime? A vítima foi morta com quatro tiros. O jovem que está sendo suspeito negou o crime. Vocês vão lembrar por um detalhe. A polícia encontrou um batom dentro do carro. E a carteira do motorista de táxi estava vazia. Esse jovem foi preso. Ele está negando o crime. Suspeitos armados obrigam vítimas a se deitar no chão, num assalto, num depósito de água na várzea. A reportagem é exclusiva, tudo filmado. Os caras levaram dinheiro, televisão, celulares. Um detalhe. Os caras mandaram os funcionários dos clientes tirar até alianças de casamento. Roubaram as alianças de casamento. Imagina, suspeito armado rouba mais de 25 celulares de uma loja de eletrodomésticos em prazeres. Ele rende a funcionária. Isso na entrada do estabelecimento. Outra matéria exclusiva. Denúncia de maus tratos. Mãe diz que o filho de nove meses foi queimado com um garfo quente. E ela diz que a suspeita é a cunhada. A cunhada. Ou seja, a irmã do marido dela. Tá? Essa irmã do marido recebia dinheiro pra ser a babá da criança. Ela pagava. Estudante de direito é preso suspeito de estelionado. E essa história é pra chamar a atenção de todo mundo. Por exemplo, se você anunciasse um apartamento pra alugar ou um imóvel pra vender, o cidadão pegava o anúncio e oferecia como se fosse dele. E ele teve sucesso em algumas investidas. Tivemos também um assalto num posto de gasolina que teve em morte em Rio de Oceolinda. A vítima seria um dos assaltantes. Tá? O problema é o seguinte. Ele assaltou. Mas havia um policial apaisando. O policial atirou contra ele. São muitas notícias. O negócio tá pesado. Essas de outras daqui a pouco. Eu aguardo vocês. Meio de dez.